Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam muito bem-vindos a mais um café diário Coisa que hoje em dia é meio raro aqui no canal, mas mesmo assim sempre que possível Sempre que eu tenho sobre o que falar eu trago pra vocês Hoje eu vim falar com vocês sobre o novo Assassin's Creed Assassin's Creed Origins Então vamos lá pro vídeo, vamos parar de olhar e como dizem alguns youtubers, por aí solta a vinheta Bem gente, essa semana, pra ser mais específico ontem em relação a data que eu tô gravando esse vídeo Foi anunciado oficialmente o Assassin's Creed Origins Que a gente já tava com várias especulações, vários boatos sobre ele Antes do... 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 de ser anunciado oficialmente Esse Assassin's Creed Origins se passa no Egito Antigo Essa é a primeira ordem dos assassinos que existiu no mundo E eu tô aqui não pra fazer uma análise do jogo antes do lançamento dele Mas pra comentar algumas coisas interessantes que eu vi nele Já deu pra notar bastante coisa nova no gameplay e tudo mais A engine dele é bem parecida se não for a mesma Eu acredito que seja exatamente a mesma de Watch Dogs 2 O que de certa forma me dá um pouco de preocupação Porque o Watch Dogs 2 tem um pouco bugado em questão de performance, né? Ele super aquece as peças mais do que necessário Ele é um pouco mais pesado do que devia Eu não consegui fazer live de Watch Dogs 2 porque simplesmente não aguentava fazer Mas enfim, questão gráfica, o jogo tá muito bonito e uma coisa muito legal Que deu pra ver nesses anúncios e no gameplay que teve na conferência hoje da Ubisoft Que eles mostraram o gameplay de uns 40 minutos aí do jogo Deu pra ver que os gráficos estão daquele jeito e provavelmente vão continuar daquele jeito Porque quando eles mostram um jogo com gráfico muito absurdo Que você pensa, caralho, que gráficos fodas e não sei o que Eles fazem algum downgrade e você acaba se decepcionando no lançamento Porque não é aquilo que você viu no anúncio Principalmente o da E3, né? Sempre a E3 versus a versão final Vocês estão ligados, né? Enfim, nesse Assassin's Creed Pelo que eu entendi vai ser de mundo aberto E temos um mapa bem grande pelo que foi mostrado nessa gameplay Temos várias coisas opcionais pra se fazer também no mapa Sidequests, lugares pra você tomar, enfim, pontos de sincronização Tesouros, inclusive debaixo d'água Eu achei isso muito interessante Você vai ter um barco novamente Mas aparentemente é um barco pequeno Somente pra transporte e não pra combate E pra aqueles que reclamarem que não vai ter combate como no Black Flag A Ubisoft já anunciou um jogo chamado School and Bones Que aparentemente é uma franquia antiga deles Mas que eles estão voltando agora E, cara, aquilo é um Assassin's Creed Black Flag Só que vai ser online Em Assassin's Creed Origins também temos muita, mas muita, muita influência De Zelda Breath of the Wild O que eu achei fenomenal Temos influências ali de The Witcher também Enfim, de jogos de mundo aberto Eu gostei muito da maneira do jogo Temos sistema de level up Sistemas de equipamento com armas primárias e secundárias Nas duas mãos Temos escudo Árvore de skills pra aprender Inimigos de vários levels Por exemplo, tem um arco e flecha no jogo Você dá um headshot no inimigo e ele morre Mas se ele tiver um level muito alto Ele não vai morrer Você vai tirar uma porcentagem do HP dele Eu achei isso interessante Essas pegadas de RPG mais fortes Que trouxeram pro jogo Nosso protagonista também tem aquela águia como seu companion Pra auxiliar ele a bolar estratégias de Stealth Eu não sei exatamente quais as funções dela Mas aparentemente ela é como se fosse um radar Um drone do Watch Dogs Que você assume o controle dela Pra observar, marcar os inimigos Encontrar tesouros, esse tipo de coisa Aparentemente também tem vários tipos de arma Como lanças, espadas Enfim, um monte de coisa diferente E o combate me atraiu muito Porque ele é mais em tempo real Me lembrou, é uma mistura do combate da série Souls Com o combate do Zelda Talvez não tão difícil quanto o da série Souls Até porque eu não vi também barra de estamina aparecendo ali Mas mesmo assim o formato do combate me atraiu muito Eu achei muito legal O parkour continua o mesmo de Assassin's Creed Syndicate e do Unity Eu acho que não tem mesmo o que mudar Porque tá perfeito daquele jeito Não tem por que mudar o parkour A gente vai poder caçar animais de volta Como era no Black Flag e no Assassin's Creed 2 Enfim, essas pegadas de RPG aí Deram uma diferença gigantesca E um up muito grande pra mim sobre a série Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da série Assassin's Creed Eu tenho tatuagens da Assassin's Creed Tenho várias coisas relacionadas à série Se vocês quiserem, comentem aí Que eu faço um vídeo mostrando as coisas que eu tenho Tatuagem, contando minha experiência com a série e tudo mais Eu particularmente nunca me decepcionei Com o jogo da série principal, né Tirando aqueles Chronicles Aqueles Chronicles eu acho que foi a pior besteira Que a Microsoft fez com a série Assassin's Creed Mas tudo bem, dá pra relevar Eu gostei do filme também Eu não tenho nada contra Assassin's Creed e Unity Mesmo achando que a campanha dele seja uma das mais fracas Se não a mais fraca Questão de bugs, esse tipo de coisa Eu particularmente não vi muito E eu joguei desde o lançamento Não foi depois dos updates Enfim, gente O que eu quero dizer é que eu tô muito empolgado Pra esse Assassin's Creed Origins Ele vai sair já em outubro Acho que dia 27 de outubro desse ano Espero que não seja adiado Porque a Microsoft tem um costume de ficar adiando lançamentos deles, né Então, tomara que não aconteça isso dessa vez com Assassin's Creed O problema é que eles são assim, né Eles vão lançar Assassin's Creed Vão lançar o School and Bones Vão lançar o Watch Dogs Daí vão lançar Just Dance Daí vão lançar The Crew 2 E eles querem lançar tudo um próximo do outro Assim, ó E isso, cara Isso acaba gerando problemas Mas, enfim Vamos esperar que tudo dê certo Pra esse Assassin's Creed também Eu vou jogar ele Com certeza Vou trazer vídeo pro canal À medida que virem mais informações Eu vou tentar trazer aqui Eu sou muito fã da série E eu vou sempre tá fazendo Assim como da série Souls Eu vou sempre tá em cima das informações Da Assassin's Creed também E trazendo pra vocês Quando forem relevantes E importantes E interessantes Como essas aqui Que eu trouxe hoje Enfim O que vocês acharam desse Assassin's Creed? O que vocês estão achando? Vocês estão afim de jogar? Traiu vocês? O que vocês acharam? Tá imitando Zelda? Não tá imitando Zelda? Parece The Witcher? Não parece The Witcher? Vocês estão achando legal Se tá imitando O... O... Desculpem pela minha voz E minha cara de doente É que tá um clima chato pra caralho Bem frio aqui em Curitiba Eu saí E peguei umas friagens aí E tô ficando meio atrascido Enfim Desculpem também pela sumida Mas é que eu tô cheio de trabalho pra fazer Não tá dando tempo pra gravar vídeos Agora eu reservei um pouquinho de tempo pra isso Daqui a pouco é Conferência da Sony Da E3 E eu quero assistir também live com vocês Tô tentando, tô tentando Gente, fazer mais vídeo, mas É, não tá tão fácil Enfim, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui Comentem aí o que vocês acham sobre Assassin's Creed, o que vocês acham sobre A série em geral, se vocês queriam que eu trouxesse mais Coisas sobre Assassin's Creed aqui pro canal ou não Comentem aí, tá bom? A gente se vê no próximo Beijo no cu Coração de vocês e até mais Tchaos